Eu tenho esta ligação ao Gota Institute através de um projeto que fizemos o ano passado que se chama Blog Engage Act, mas também através da aprendizagem da língua alemã, que agora como me mudei para a Alemanha, estou a ver se aprendo um bocadinho mais através do Gota Institute também. Acho que um momento muito interessante que tive no Gota foi logo a primeira conversa com a Corina, que é a pessoa que foi editora do projeto Blog Engage Act, porque começámos a falar sobre ativismo e ela própria fora de Gota também faz algum trabalho nessa direção e foi super interessante e houve logo uma conexão imediata em relação a, bora trabalhar juntos e ver se conseguimos fazer alguma coisa. Além disso, também tive um primeiro momento que foi bastante traumatizante, foi a primeira aula de alemão, que foi assim, já não aprendi alemão desde o 9º ano e de repente pegar nisto para aí 15 anos depois eu não percebi absolutamente nada do que estava a passar naquela aula e senti-me muito burro, portanto foi um bocado marcante, mas positivamente também. Desejo que continuo a trabalhar temas que são realmente relevantes, como é o tema da justiça climática e que possa continuar a mudar a narrativa e a trazer as vozes que são menos ouvidas para o palco que importa e a ter cada vez mais essa vertente. Portanto, desejo que continuem a fazer esse trabalho e muito obrigado por nos terem dado essa oportunidade.